Eu acho que é o Ítalo, velho, tava batendo muito forte, não é moral, tô muito estranho, tô aqui no quarto, as coisas, videogame, tá ali, televisão, tal, tô morrendo de sono, galera, vocês não tem noção, a gente tá gravando bastante, beleza galera, pra vocês, tô dormindo muito tarde e tal, tô tentando arrumar aqui, consegui ver minha cara, mas o borrachinho aqui tá atrapalhando, ai meu Deus, tipo, não tô conseguindo enxergar quase nada, mas enfim, deve ser, mano, não tenho a mínima ideia, nem de que horas é, mas, meu, tipo, eu escutei um barulho estranho de alguém batendo na minha porta, do meu quarto, e eu tô achando que é o Ítalo com aquelas trolladas, acho que ele falou que não tinha gostado daquela trollada com o Leon e tal, se você não viu, vê aí no canal do Ítalo que eu fiz uma trollada com ele, mas enfim, é, nossa, sério, mano, se for trollada essa hora da noite, eu vou ficar meio bravo, porque amanhã eu acordo cedo, todo dia eu acordo cedo, praticamente, porque eu vou trabalhar, além de eu gravar, eu trabalho, galera, então, tipo, acordo super cedo, acordo 5 horas da manhã, vocês têm noção, e às vezes eu vou dormir 2h30, 3h da manhã, então, tipo, eu nem durmo direito, os únicos dias que eu durmo realmente, é basicamente, dia de sexta e dia de final de semana, mas enfim, eu vou ver aqui, porque eu começo a escutar uns burros meio estranhos ali fora, mano. Ai, meu Deus. Ai, eu vou colocar. Caraca, mentira, mentira, mentira. Ô Ítalo, para de graça, mano. Ô Ítalo, mano, não para, mano, para de zoar, velho. Galera, vocês não tem noção do que tá aqui, mano, vocês não tem ideia do que tá aqui, mano. Mano, ô Ítalo, mano, nossa, é zoeira, mano, não é possível. Ô Ítalo, para de zoar, mano, na moral. Galera, olha o que que tá aqui, mano. Olha o que que tá aqui. Olha aquela coisa, mano. Meu, é zoeira, que não é possível, mano. É zoeira, mano. Eu não tô acreditando que tá ali, mano. Galera, aquela boneca, aquela boneca, é a boneca que tava do lado da Anabelle. A gente não gravou com ela, a gente não mexeu nela desde quando a gente veio mudar pra cá, galera. Eu juro, eu juro, a gente não pegou ela, mano. Ah, mano, é zoeira, eu vou lá fora, mano. Eu vou lá fora, eu vou ver se o Ítalo tá lá, mano. Mano, não é possível, mano. O que essa boneca tá fazendo aqui, mano? Na moral. Mano, olha isso, galera. Como que ela veio parar aqui, cara? Mano, não é possível. Não é possível. Mano, olha isso, galera. Olha isso. Essa boneca é muito bizarra, mano. Ela é muito bizarra, na moral. Eu vou ver aí, mano. É coisa de Ítalo, na moral. É coisa de Ítalo. Mano, tá muito escuro aqui, galera. Tá muito escuro mesmo, mano. Olha o carro dele tá aqui, normal. Não sei o que tá acontecendo. De verdade, mano. Oi, Ítalo, para de zoar, mano. Sério. Mano, acho que não é ele, galera. É de verdade. Ó, tá tudo apagado. Tá tudo apagado, galera. Que troca, mano. Galera, para quem não lembra, essa boneca, mano, é a boneca possuída da Amanda. Ela é a boneca possuída da Amanda. Olha o estado dela. Mano, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Eu odeio essa boneca. Eu já falei pro Ítalo tacar ela fora, mas só que ele não me escuta, mano. Isso daqui, isso aqui, galera, vai ficar, tipo, atormentando a gente. Olha onde ela veio parar, mano. Onde ela veio parar. Ó o braço, como que ela tá, mano? Eu não mexi no braço dela. Parece que ela tava apontando pra mim, mano. De verdade. Ah, mano. Tá de sacanagem. Galera, eu não sei o que eu vou fazer, mano. De verdade. Eu tô assustado, não sei se o Ítalo já tá dormindo. Eu não sei, mano. De verdade. Eu tô com muito medo. Ai, meu Deus, mano. Vou ver, vou dar mais uma olhada aqui fora. Pra ver se ele não é ele. De pegadinha. Ítalo, para de zoar, mano. Para de zoar, cara. Essa brincadeira não tem graça, não. E galera, só tá eu aqui. Só tá eu, mano. Não tem mais ninguém. Só tá eu. E eu não sei o que eu faço, mano. Não sei. Eu vou ver, ó. Aqui deve tá trancado, porque geralmente o Ítalo tranca. Ó. Tá trancado. Tá apertando, ó. Tá trancado. Que saco, mano. Na moral, eu acho que é trolada. De verdade, mano. Eu acho que é trolada. Ele tá de graça, mano. Ele não gostou da brincadeira que eu fiz com o Leon. E com certeza ele deve tá agora, tipo, se vingando de mim. Porque a gente tinha combinado, galera, que tipo, trolada não tem hora e não tem lugar. Então, tipo, aquela trolada que eu fiz com ele, com o Leon, acho que ele ficou... Ele já tinha ficado bolado pra caramba. Ele tinha comentado comigo depois do vídeo. Ele falou que ficou bravo, que não gostou. Mas, meu, é trolada, velho. É trolada. Ele já me trolou muitas vezes. E, sei lá, mano. Ao mesmo tempo eu tô achando que é, mas ao mesmo tempo eu também tô achando que não é. Ai, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, mano. O que a gente vai fazer não, né? O que eu vou fazer, na verdade. Ah, na boa, galera. Eu vou tentar... Eu vou tentar ir lá. Eu vou levar essa boneca junto comigo. Olha, mano. Que droga. Por sorte, eu tenho a chave aqui. Mano, não sei nem como que eu vou levar essa boneca maldita. Essa boneca, galera, como eu falei pra vocês, mano. É a boneca da Amanda. Tipo, ela apareceu do nada. Vou fechar aqui... E... Ela apareceu do nada, galera. Desculpa se a qualidade tá meio distorcida, porque a boneca aqui tá trabalhando a minha visão da câmera. E eu não sei o que que eu tô gravando, praticamente. Deixa eu ver errado. Mano, mas eu espero que seja de trollado, né? De verdade. O Ed tá aqui. Caraca, mano. Cadê o Fit? do UOuP? Calma. Ooddy. Olha o Ed aqui, galera. Mano. Aqui tá aceso, mano. Acho que ele esqueceu. Mano, esqueceu, mano. O que droga é esse? Aqui tá perto, galera Mano, eu vou lá com o Italo primeiro Depois a gente vê isso aqui Italo, Italo Mano, Italo Tira o fone, mano, tira o fone Tem que falar um negócio muito sério com você É sério, mano, tem que falar um negócio sério com você, mano É sério, tira aí, tira aí, mano, é sério É um negócio muito sério, mano A boneca da Amanda apareceu lá no quarto, mano A boneca da Amanda apareceu lá no quarto Eu não tô zoando, eu não tô zoando Eu tava dormindo, mano Não é trollada, mano, eu juro Não é trollada, eu tava comentando com a galera isso, mano Eu achei que era você que tava me trollando, mano Eu juro, mano, eu deixei ela aqui no canto Mano, eu sei Eu tava dormindo, mano Eu tava dormindo A boneca apareceu na minha frente, mano Ela apareceu na minha frente, vamos lá, mano Eu juro Não é zoeira, mano, não é zoeira Mano, eu tô assustado, velho A boneca apareceu na minha frente Igual daquela vez quando eu morava na casa dos seus pais, mano Ítalo, eu não tô zoando, mano Eu juro Vem cá, mano A boneca da Amanda É sério, mano Eu deixei ela ali no canto Eu não tô zoando Não é trollada, mano É sério Olha ela aqui, mano Mano, ela não tá Você quer ver? O armário tá aberto, mano Você abriu Não abri, mano Eu juro Eu não tô zoando Ah, mano Ela se mexeu Eu não deixei ela assim Mano, eu não tô de zoa Eu não tô de brincadeira Era aquela boneca se mexendo? É, mano E ali embaixo tá aberto Eu prendi Eu prendi com o cadeado ali Então Pera aí Vai com você Mano, essa boneca voltou a atormentar a gente, mano Eu não tô zoando, mano Não é trollada, velho Não é trollada Você tá ali, mas Ela apareceu Tá gravando No meu canal? Não, pro meu Como assim? Você tava lá embaixo? Eu tava lá embaixo Ela apareceu no meu quarto, mano Você não tá entendendo Eu tava dormindo Ah, apareceu lá embaixo Sim, apareceu lá embaixo A gente vai gravar só daqui Todos os anos Sim, eu sei Eu pensei que era você que tava batendo na porta Eu nem fui lá Eu sei, mano Então, bateu na porta Aí eu acordei Eu achei que era você, mano Eu até gritei Falei, o Ito O pai dá de zoar, mano Sério, mano Eu juro Bateu na porta, mano Aí eu acordei Achando que era você Olhei E eu vi ela, mano Aí eu peguei a câmera E comecei a gravar Caraca, mano Mano, eu juro Não tô zoando Não é trollada, mano É isso aí, então, velho Mano Na moral Tá bom Beleza, mano Também tô achando estranho Porque isso aqui tá aberto Você trancou, não trancou? Trancou cachado Então, mano Ai, caraca Enfim, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente vai ver o que vai fazer Com essa boneca Se você gostou desse vídeo, mano Na moral Curte Comenta Compartilha pra geral Que isso ajuda bastante Pra não crescer E a gente vai tentar descobrir O que aconteceu, mano Pra boneca aparecer do nada Se o Ita não bateu lá Aqui tava aberto Não tem como Porque a gente tranca com a chave O Ita não tranca com a chave Na verdade E eu tô sem entender nada, mano De verdade Ele não foi lá A boneca apareceu Ela se mexeu ali em cima também Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta Compartilha pra geral Se você for inscrito novo Compartilha com os amigos também Beleza? Aí tem muito vídeo Um abraço E valeu